Estamos pegando no barquinho, estamos aqui no barquinho para ir para lá, demora uma hora e meia, vamos ver né, essa galera toda aqui vai ficar até umas duas, três horas a gente acha e depois vai ficar ilha só para nós. Naja, naja, vielleicht bleiben zwei, drei, vier andere Leute auch da, aber ich glaube, so viele sind es nicht, also wird es richtig cool, ein schöner Tag und einer schöner, hoffentlich. Chica Molls! Jawoll, hey, ist das nicht mega geil? Schaut euch das mal an, hey, es ist echt der Oberhammer, es ist echt wie im Paradies würde ich sagen. Das Wetter ist einfach echt der Hammer, sau, sau, sau geil. Ja, ich würde dann sagen, machen wir uns mal eine schöne, keine Ahnung, 26 Stunden oder so, oder? Muito perfect, sauber. Und hier? Hahaha, schaut mal! Tui, tui! Tui, tui! Óissão! Então, aqui você pode escolher qual tipo de azul você quer. Você quer um azul mais turquesa? Temos! Aqui. Quero um azul mais escurinho, tá ali? Um azul mais bem escuro, um azul mais puxando para o verde, temos ali também. Para chegar aqui, nós pagamos o trajeto 700 pesos filipinos por pessoa. E para poder entrar na ilha, nós pagamos mais 500. Que deu aí... 1.150. 1.50. 3.50. 0,50. 0,50. E num 750, um hierher zu kommen, ist sogar ein Mittagessen an Bord. Weiß nicht, was es wahrscheinlich hinkommt oder so. Mit drinnen. Also sogar mit Mittagessen. Echt mega cool. Und genau. Da sind wir jetzt auch gerade auf dem Weg. Gehen jetzt zurück zum Boot. Er hat gesagt, um halb eins gibt's Essen. Jetzt ist es halb eins. Und... Wir haben uns da also bloß noch im Bauch von Haaren. E aí, depois de comer um bom dia, o que foi muito bom, foi muito bom. Então, a gente ficou um pouco tranquilo, a gente dorme na sonde, a gente lese, a gente a gente pular, a gente pular, a gente pular, a gente pular, a gente pular e agora no centro Então, como eles disseram, é que não está, não é o que acontece. Há uma polícia, aqui é um vóllibro. Mas não há água, não há água, não há água. E eu acho que na noite pode ser muito confortável. Um dos latafilipinos, onde tem Mucas e Trimbo. E eles também gostam de beber um barco. E eu acho que isso pode ser muito legal. Então, o nosso dia é muito gratuito, até agora. Boa! A gente tentou, simplesmente, o sucesso de sucesso, um o sucesso de sucesso, o sucesso de sucesso, mas ela tem certo, o seu reino, é muito divertido. O ar-fá-fá-fá? Sim, sim, o ar-fá-fá-fá. Exatamente, essa é nervosa. Não, mas é muito... O sucesso de sucesso, E isso é muito legal para desfazer. Nós compramos um 6 litros de água. E com ele podemos beber um pouco. Gente, isso é muito caro caro, 120 pesos, são 2 euros para 2 bebês, 1,5 litro, aqui, como vocês estão aqui, são San Miguel Flavoured Apple, mas 1,20, é muito legal, é muito legal, então eu diria, Prost! Prost! Saúde! Bom! 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 Na verdade, eu acho que foi um problema grave. Eu não sei se encontrar algo. Deapi teve um... Olha só uns a... Ah, tá! Entity! Eu não sei se não, se depois era um problema, mas é muito bem, Mas não é ruim. Agora eu? Agora eu vou montar o acabamento. E, eu acredito, Eu acho que as pessoas são muito legal, eles vão pegar uma flasca e pegar com eles. Elas estão com mal, tu tem o alcoólico no sonho? Sim, eles são muito divertido, mas eu acho que isso é muito divertido com eles. Eles são aqui da Insel Leite. E eu acho que isso é muito divertido com eles. Agora, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa Benção So, agora o soma vai acabar, o alarme vai derrubado, o vento vai derrubado. Mas o que vai acontecer, ninguém não sabe. Não pode falar de forma. Não sei o que é que é isso. Eu acho que eu vou pegar para perguntar sobre meusveits. Dia a dia, eles estão sempre falando coisa, toda vez que chega um barco eles estão falando alguma coisa aí para os, para os, para os, não mergulharem em uma parte ali e agora toca essa sirene e eles não falam nada nesse microfone. Wow, mas chame, mano. Você sabe por que foi esse alame? Ah, é ok, nós apenas puxamos o botão. Ah, não, apenas puxamos o botão. Ah, é só um chão. Perfeito, muito obrigado. Como vocês já ouviram, puxamos o botão. Ah, eles fizeram um bocadinho e colocaram o botão. Não, tudo bem, não aconteceu. Então, eu acho que isso vai melhor e tudo bem. Não é tão ruim. Não incertou, não é triste. Eu tô quase com Carrey. Uma Horrita... Uma Horrita... Uma Horrita... E aí você fica assim... E aí 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 e eu sinto aqui com os meus irmãos dos Filipinos aqui com um foguete Say hello to Germany and Brazil! Hello, hello! Hello, alemães! E aí, pessoal! Esse foi o nosso nascimento aqui. Bom dia! É, foi uma noite. Erst foi muito ruim, então foi ruim, e depois foi muito mais tarde, mas eu não consegui, porque eu dormiço. E o nosso Celso é top! Hoje nós estamos com os filipinos, os filipinos que aqui no nosso tempo, eu já pouco, eu já estava muito bem, mas eu ainda estava até agora, até agora, 3 ou 4. Hoje nós estamos agora até agora, até agora, Hoje em dia 9 e eu vou dizer, vamos aqui um pouco e gostarmos e gostarmos do tempo. E aí, gente, o que você quer dizer? É muito legal, vocês já 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 viram. É um grande paradis aqui. Eu já vi 24 horas aqui. Eu já vi muito gostei. Agora vamos lá. Então, nós saímos de Malapáscoa, pagamos 750 pesos por pessoa, depois para entrar na ilha pagamos uma taxa de 500 pesos por pessoa e para passar a noite 250 pesos por pessoa e agora para voltar a gente tem que pagar para o barco que vai nos levar de volta, mais 300 pesos por pessoa, então esses foram os nossos gastos, ok? Genau, então são 1.800 pesos por pessoa insgesamt, eu acho que isso vale a pena para a Insel Weiz, é realmente o oberhambler Vale a pena Então, nós precisamos agora, porque o nosso voo está esperando, nós terminamos o blog aqui Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia com a gente Obrigado por assistir e se você gostou, se você gostou, deixe um gostoso, deixe um gostoso, deixe um gostoso, abonniere nosso canal e nos vemos no próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!